Eu ouvi dizer que já tava no ar, é verdade? É verdade, tá no ar, 11 horas, verdadeira, verdadeiríssima, tá no ar, 11 horas e 33 minutos, Bom dia, Amaral Augusto, 11 horas e 33 minutos, bom dia, Amaral Augusto. Um ótimo dia pra você que tá em casa, bom dia, Márcia Lasmar, tá na hora de mais uma edição do programa da comunidade, neste dia 21 de abril, aliás, é feriado, mas nós estamos aqui prontinho, sempre ao vivo, pra levar até você todas as informações do seu bairro, do seu município, direto da sua comunidade, como sempre, nossas equipes de reportagem, apurando e mostrando pra você. Vamos mandar um abraço especial, Márcia Lasmar, pra quem tá em ter fé, nesse momento, acordando, preparando já, o café da manhã já foi, já foi pro lado, né? Não tem mais café, já vai direto com o peixe frito. Você não gosta muito de fritura, não? Eu como frito, também. É, né? Crocante, né? Sai daí, Amaral Augusto. Uma bandinha de um tapaque assado, não tá no primeiro. Quase não tem em ter fé. Não, quase não tem, né? Quase não tem. Em Parinti já é diferente, Márcia Lasmar, já é aquela caldeirada especial de bodó. E o Tadeu de Souza não abre mão. Não abre mão, né? Não traz nem um pouquinho pra trás, nem um pratinho, não traz nem um pratinho pra gente. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando aí o programa da comunidade também, Rio Preto da Eva, tá acompanhando o programa Iranduba, né? Cacau-Pireira hoje. Cacau-Pireira hoje. Lá no Cacau-Pireira tem gente que acha que a feira não funciona. Funciona, meu amigo. Tá desde cedo funcionando. Tem fechinho fresquinho e tem TV ligada no programa agora. Sempre. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje? Olha só, o nosso agora impresso de hoje também traz um destaque que também a gente vai comentar aqui no programa da comunidade. Não, esse aqui, Amaral Augusto. Esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui, acho que eu vou segurar até o jornal. Só corre com essa mão. Não adianta. Não adianta, né? Que o Cristiano Loureiro é a frente do nosso tempo. Quadrilha da Família do Norte executa três homens. Três pessoas foram executadas por um grupo com 16 integrantes ligados à FDN. O crime ocorreu no Beco Beija-Flor, localizado na Rua Laço do Amor, bairro Jorge Teixeira. E aconteceu aí num final de semana. E a nossa repórter Catiane Moura estava lá no momento em que o tiroteio começou. E ela vai trazer informações pra gente também sobre esse triplo homicídio. Já vai trazer agora? Não, depois. Só depois. Quando o programa vai lá no outro. Você já queria, já. Depois. Depois. Eu fui falar de almoço, aí tu fica correndo com as coisas. Já vai querendo logo almoçar. Olha, pô, minha pessoa faz dieta. Olha, eu ouvi dizer ali nos bastidores. Aliás, hoje, Marcelo Asmar, como é feriado, você sabe que sempre nesses feriados... O que foi, Cristiano Loureiro? Coloca aí, Cristiano. Coloca aí, porque tem a ver com o que eu vou falar agora. São 11 horas e 35 minutos. Você sabe que sempre nos feriados, além daquela lista extensa de beijos que você tem pra mandar, a gente tem uma participação muito mais que especial. Coloca pra mim imagens aí do switcher do programa agora. Coloca aí pra mim. Olha só quem está ali, Marcelo Asmar. É ele, Marcinha. Exatamente ele, Eduardo Ascora, que hoje dá o ar de sua graça na direção do programa agora, o programa da comunidade. Dá uma cena aí pra quem está em casa, Dudu. Dá uma cena aí pro Nicolas. Dá uma cena lá pra toda a família. Tá doente o Nicolas? Tá doente. Manda um beijinho pra ele aí. Manda um beijinho. Manda um beijinho pro filhão, rapaz. Quero ver se você quebra essa coisa dura. Manda. Agora ele está lá dentro junto com o Ricardinho. O Ricardinho não fica soltando esses áudios aí? Daqui a pouco vai ver se... Manda um beijinho pro filhão. Para com isso, Ricardinho. Mostra lá o diretor de novo. Mostra lá o diretor. Ele adora esse efeito especial. Para com isso, minha gente. Vamos lá. Beijos. Cadê os beijos? Cadê os beijos? Lucas, põe os beijos aqui. Você que está hoje acompanhando o programa da comunidade. Tem um calhamaço de beijos. É feriado. Está todo mundo aí em casa assistindo o programa. E o que não falta é beijo para você que está aí em casa. Um beijo para o Gustavo, né? Que hoje está de folga da escola e está pedindo beijo aí. Cadê, Lucas? O beijo não está aparecendo aqui para mim. Vamos lá. Agora o vídeo pegou, né? O vídeo, peraí, que eu vou dar uma ré aqui. Vou dar uma ré aqui. Vou pegar. Vem aqui, ó. Está aqui, ó. Agora a pessoa vai lá para o TP e me deixa nessa rascada, né, seu Lucas? Vamos lá. Olha, beijo para a Eliane, Michele, Júnior, Francilon, Branco, Matéu... Deus e Dêne. Um beijo também para todos os brincantes da quadrilha Manto Azul do bairro de Petrópolis. E um super beijo para o Gustavo, o filho da Gutilene. Por que Gutilene, Gutilene? Ô, minha filha, lá do bairro da Glória. O Gustavinho é fã número um do SBT e, claro, da TV em Tempo. Beijos, beijos, beijos. Agora tem os meus beijos, que é claro que é uma participação especial. Daniel, fecha ali no beijoqueiro oficial do programa agora. Beijo, bodozinho. Porque esse beijo vai especialmente para todos os nossos amigos telespectadores que estão ali no Careiro da Várzea, sempre ligados no programa da comunidade, ali pertinho da Balsa, ali naquele comércio que fica na lateral ali da BR 319. Todo mundo ligadinho no programa da comunidade. Então, Carlinhos, manda aquele beijo especial, bodozinho, para todo mundo do Careiro da Várzea nesse instante. Eu também mandei um beijo para o Diego, lá de Iranduba. Diego de Iranduba, que está ligado também esse beijo do Carlinha para você. Manda lá, Carlinhos. Eu vou mudar esse beijo para beijo desentupidor de pia. Isso é um beijo desentupidor de pia, Mara. Mas é porque essa é a função do bodozinho. Aí ele desentope a pia. Desentope aqueles buraquinhos que estão ali, né, lá embaixo. Lá, no rio. Depois eu te explico melhor. São 11 horas e 38 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Esta edição do programa Agora, sempre ao vivo, para você já está no ar. E a minha amiga Marcia Lajon vai acordar o Cristiano Loureiro, chamando a vinheta mais esperada da manhã. Acorda, Cris! O programa da comunidade já está no ar. Olha, infelizmente, nós começamos esta edição do Agora trazendo informações lamentáveis da morte de três mulheres que acompanhavam uma procissão lá no Dom Pedro, que foram vítimas de um atropelamento. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que estava com problemas no freio e acabou matando essas mulheres, essas devotas que acompanhavam a procissão. Nós vamos relembrar o caso e já já comentamos. Solta aí, diretor. O sábado de Aleluia foi de muita comoção. Nesta igreja, na zona centro-oeste de Manaus, uma das vítimas do acidente foi velada. Cleida Bastos Antella, de 63 anos, era funcionária pública aposentada. Há 30 anos, ela tinha o hábito de participar da procissão da Via Sacra, no Dom Pedro, onde morava. A idosa deixou o marido e dois filhos. Ela plantou em mim, na minha irmã, valores que são reconhecidos hoje pelos nossos familiares. Elo de ligação entre as irmãs da família, uma pessoa que era extremamente autoastral. Já nesta funerária na zona sul, parentes e amigos se despediam das outras duas vítimas. Luísa dos Santos era a mais velha, com 76 anos. Ela foi a primeira a ser atingida pelo caminhão. A filha, Ana Eunice, de 50 anos, também foi atropelada e segue internada em estado grave. A gente tem a ideia de que a Ana não está bem, teve sete costelas fraturadas, perfuração do pulmão. Dona Ivone poderia estar entre as vítimas. Emocionada, disse que todos os anos acompanhava a amiga, Tânia Magalhães Gomes, de 52 anos, ao cortejo. Tânia foi a terceira vítima da tragédia. E ela saiu para a procissão, alegre, satisfeita. Era uma pessoa muito dedicada para a família. O marido dela trabalha na Petrobras e ele veio de lá quando soube. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta. O carro de som perdeu o freio e matou três fiéis que seguiam em procissão. Outras oito pessoas ficaram feridas. Três continuam internadas. Veio descendo a ladeira com tudo, tinha pessoas na frente, a maioria conseguiu desviar, mas infelizmente algumas senhoras que estavam mais próximas não conseguiram e foram atingidas pelo carro de som. Um laudo que comprova as causas do acidente só deve ser emitido em 30 dias. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo informações da polícia, ele não era habilitado em categoria D, que permite dirigir veículos desse tipo. Outro acidente foi registrado no Grande Vitória, na zona leste da capital. O micro-ônibus teria perdido o freio e acabou atropelando duas mulheres. Carolina, em nascimento de 33 anos, morreu na hora. O veículo ainda invadiu esta casa. Segundo testemunhas, o motorista e o cobrador fugiram do local sem prestar socorro. Moradores do bairro reclamaram da imprudência dos alternativos. Eles ficam disputando toda hora. A gente que tem carro não pode deixar o carro aqui, senão eles arrancam o retrovisor, tudo arranham. O carro pode se tornar uma arma fatal, como está acontecendo em alguns momentos. Então a gente pede para que as pessoas se conscientizem e busquem, acima de tudo, resguardar a vida das outras pessoas. Este já é o segundo acidente envolvendo micro-ônibus em três semanas. No dia 28 de março, uma colisão com uma caçamba deixou 15 pessoas mortas. As últimas tragédias preocupam autoridades e aumentam o medo de quem circula pelas ruas de Manaus todos os dias. O senhor tem medo hoje de dirigir em Manaus? Relativamente, tenho. Olha, eu queria estender nesse momento, em nome de toda a equipe do Agora, nossos sentimentos a essas famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos por conta de mais acidentes de trânsito na capital amazonense. E com isso dizer também que quando alguém assume o volante de um veículo, seja ele de carga ou não, ele também está assumindo ali a responsabilidade pelas outras vidas que participam daquilo que nós chamamos de trânsito, em especial pelos menores, pelos pedestres. É importante também a gente chamar a atenção para algo que parece vem sendo ignorado ao longo do tempo. E isso é muito sério. É muito sério porque está presente na maior parte desses acidentes e diz respeito à manutenção do veículo. Esse último acidente aí, causado por um caminhão que transportava equipamentos de som, cujo motorista não era sequer habilitado na categoria ideal, estava sem manutenção há muito tempo. Havia muito tempo que o veículo não recebia manutenção adequada, sequer o extintor do caminhão prestava. Segura a imagem do caminhão e coloca aí na tela. Isso aqui é um caminhãozinho antigo, um Mercedinho, que a gente chama de Mercedes 608, é muito utilizado aí pelos trabalhadores que fazem frete, mas sem manutenção é uma arma e foi o que aconteceu. Estamos falando de um motorista que, infelizmente, não era habilitado. O fato de não ser habilitado, apesar de saber conduzir o veículo, implica de que ele não foi aprovado para estar na direção de um veículo de carga, que a partir da categoria C, esse motorista já pode dirigir um veículo de carga. Ele não tinha essa habilitação, não era habilitado, não tinha o conhecimento. O veículo, olha só a combinação, o veículo não tinha freio, estava com problemas de freio. Aí vem uma ladeira, vem uma procissão, vem pessoas que estavam ali por sua manifestação de fé, reunidas para fazer aquilo que é bom e de repente são surpreendidas por isso. São coisas que precisam mudar e só vão mudar a partir do momento que começa pela unidade, pela pessoa, a partir do momento que a pessoa chamar para si a responsabilidade. Não, eu não dirijo um caminhão como esse, porque, primeiro que eu não sou habilitado, segundo que esse caminhão está velho, quanto tempo faz que ele não recebe manutenção? Tem que partir da pessoa, tem que partir da gente, senão não vai mudar. Falando dos alternativos agora, Marcelás, mas é interessante que nós estamos falando do transporte alternativo no qual, no sistema de transporte alternativo da capital, no qual se inserem os alternativos, os amarelinhos, os mototaxis e também os executivos, cujo um desses executivos acabou sendo protagonista em um dos acidentes, um dos maiores acidentes já registrados aqui no dia 28. Então, os alternativos, os amarelinhos, que são conduzidos por motoristas, a gente acredita que motoristas habilitados e capazes, porque não basta ter uma habilitação, tem que ter capacidade também, e a gente fala de capacidade psicológica para assumir um veículo de transporte de massa, de transporte de pessoas, trafegam nas ruas da zona leste da capital de maneira irresponsável, em alta velocidade, às vezes com pneus carecas, desafiando não só o trânsito, meu amigo, mas desafiando as leis da física, querendo ocupar o mesmo lugar no espaço que outro veículo. E isso não existe, o resultado é que mais duas pessoas acabaram vítimas de atropelamento por esses ônibus. E aí, volto a dizer, e isso é assunto que a gente vai falar agora, não é, Márcia? Volto a dizer, parte da pessoa, se a pessoa assume a responsabilidade e não está capacitada para aquilo, o resultado, na maior parte das vezes, é desastroso. Pois é, Amaral, é desastroso e a gente agora vai falar sobre exatamente esse acidente que aconteceu lá em João Batista no dia 28 de março. 24 dias depois, a Polícia Civil divulgou o laudo do estado do homem que dirigia a caçamba que foi envolvida no acidente e que acabou aí com a morte de 15 pessoas. Quem vai trazer a informação para a gente é o repórter José Carlos na tela do Agora. O laudo do exame toxicológico do Instituto de Criminalística do Amazonas confirmou que o motorista da caçamba estava sob efeito de álcool e cocaína. A Polícia Civil vai concluir o inquérito que será encaminhado para a Justiça. Comprovada essa circunstância toda, a responsabilidade, mas naturalmente da parte criminal que compete à Polícia Civil, possivelmente a Justiça do estado do Amazonas, faça a extinção da punibilidade em razão da morte do agente. Isso em sede criminal. A parte da responsabilidade civil, naturalmente as famílias que foram enlutadas com esse fato que ocorreu aqui na capital, elas poderão, com a cópia desse documento, fazer uso de uma possível responsabilidade civil que possa ser apreciada pela Justiça. O delegado Emerson Negreiros afirmou ainda que a empresa responsável por contratar o motorista Ozaías Almeida pode ser apontada como a responsável pelo acidente. Responsável objetivamente, né, Amaral? Porque como o delegado bem o disse aí, criminalmente não tem mais como responsabilizar, já que o motorista veio a óbito também no acidente. Agora, objetivamente, no que se diz respeito à indenização por dano moral, dano material, cabe à empresa responder por esses danos também. Nós estamos falando de uma pessoa que assumiu a responsabilidade de dirigir um veículo pesadíssimo, uma caçamba, em alta velocidade, não bastasse estar, sob efeito de álcool, também de cocaína. Essa pessoa causou diretamente um acidente que vitimou 15 pessoas. E aí a gente não adianta aqui xingar, dizer, falar, julgar, porque já morreu. Está morto. O motorista está morto. Ele acabou com isso, dando cabo à própria vida e de mais 15 pessoas. Observe só. Mas cabe política pública, executar leis que possam ir de encontro a esses motoristas. Porque se a gente tira uma parcela pequena, a gente vai encontrar ainda motorista de caçamba que dirige sob efeito de bebida alcoólica, que dirige violentamente. O cara dirige, ele parece que está em outro mundo. Ele não está no trânsito. Ele está num planeta que só tem espaço para ele e ninguém mais. Porque continuam dirigindo em alta velocidade. Quero aqui também deixar muito claro que eu estou falando dos irresponsáveis e não daqueles que, além de serem capacitados, fazem isso com muita responsabilidade. Mas existe, sim, uma parcela que continua dirigindo em alta velocidade. Alguns sob efeito de substância entorpecente, sob efeito de substância para ficar mais tempo acordado, para render mais. E o resultado disso é que o trânsito continua matando. Que as pessoas estão com medo de dirigir. Que tem motorista que não consegue mais ultrapassar um caminhão porque tem medo do que pode acontecer. Isso precisa mudar. Isso só vai mudar a partir do momento que houver fiscalização. Se não tiver fiscalização, esqueça, meu amigo. Não vai mudar. É claro isso. É óbvio. Não vai mudar. Se não houver fiscalização, não adianta colocar nome de viaduto em homenagem às vítimas do 28. Não adianta colocar monumento para lembrar isso aí. E não adianta, se não houver a parte prática, objetiva, que é colocar a lei em prática e fiscalizar. O que é, diretor? São 11 horas e 51 minutos. Tem telespectador na linha do programa agora para falar sobre esse assunto. A Daniele, do São José 3, é muito bem-vinda ao programa da comunidade. Daniele, bom dia para você. O que você tem a acrescentar sobre esse caso? Oi, bom dia. Oi, Daniele. Está me ouvindo aí? Oi, estou te ouvindo. Muito bem. Melhora o retorno da Daniele aqui no estúdio, o Ricardinho, para a gente ouvi-la melhor. E para que o telespectador que está em casa também escute bem a Daniele, que fala lá de São José 3. Daniele, pode ficar à vontade. Olha, eu quero dizer que nada com esses amarelinhos daqui da Zona Leste. Eles trafegam na velocidade. Eu utilizo a grande circular todos os dias para ir para o trabalho e para voltar. Eu tenho carro, eu tenho moto. Eles não respeitam as leis de trânsito, não respeitam os pedestres. Os pneus desses ônibus estão todos carecas, quebrados, pondo em risco. Tanto a vida de quem está dentro desses ônibus superlotados, quanto do pedestre, quanto quem está em carro, tanto quem está em moto. Eu estou aqui indignada, porque isso acontece todos os dias. Sempre na velocidade. Eles não respeitam. Eu estou, às vezes, dirigindo, guiando o meu carro. Eles cortam a nossa frente de maneira rápida e que a gente fica no desespero de tentar não bater. Muito bem. Obrigado pela sua ligação e pelo testemunho. Coloca aqui, para mim, Cristiano, na tela, imagens dos amarelinhos aqui, dos ônibus alternativos que rodam principalmente na Zona Leste da capital. Aqui a gente já tem um aqui, Zumbi, Grande Vitória, bairros ali da Zona Leste da capital. E esses ônibus, a telespectadora que participou agora há pouco, traz um testemunho fiel do que eles representam em grande parte no trânsito da Zona Leste. Risco, direção imprudente, problemas de manutenção. Volto a dizer, se tivesse fiscalização, não estava desse jeito. No fim das contas, quem perde são todos, porque continua matando o trânsito aqui na capital. São 11 horas e 53 minutos, vamos mudar de assunto. Nesse momento, vamos falar lá do interior, em Parintins, principalmente, a destaque de polícia que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente. Aliás, a polícia militar acabou prendendo em flagrante, depois de roubar um celular, um homem estava lá. E aí os policiais decidiram agir e agiram rápido contra ele. Quem traz as informações é o Tadeu de Souza. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. A polícia militar apresentou ontem à noite aqui, na terceira delegacia interativa de Parintins, Ricardo Wellington. 30 anos, ele havia acabado de realizar um assalto na cidade. Ele vinha realizando outros assaltos e ontem ele tentou tomar o celular de uma jovem, conseguiu derrubá-la da moto, foi perseguida por uma guarnição da polícia militar e acabou preso e já está aqui à disposição da justiça. Ele conversou com o programa da comunidade. O tenente Ricardo Viana, que comandou a guarnição na noite de ontem, também falou sobre a prisão do elemento. Então, praticou o roubo, tomou o celular da vítima, de uma e de outra ele tentou roubar a vítima. Algumas pessoas que viram começaram a seguir o Ricardo Wellington e informaram a polícia sobre a perseguição. E a guarnição das motos da polícia, composta pelos dois soldados da Europa, fazer aqui Jean Francesco e Soltado Rildo, brilhantemente conseguiram fazer a abordagem e efetuar a prisão do Ricardo Wellington, que é que se encontra. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Agora é Santinho, né? Agora não tem culpa de nada, foi o comparsa, foi o amigo que dirigia, que conduzia a motocicleta. Olha o que ele fez. Você tem noção? Ele tentou roubar o celular da mulher que estava em movimento. Ela estava em uma motocicleta em movimento. E nessa tentativa, ele ainda derrubou a pessoa que estava na outra motocicleta. Mas agora é Santinho, Marcelas Marcos. Coloca pra mim um trecho aí da entrevista que ele deu ali pro Tadeu de Souza. Tá com a maior cara de Santinho, diz que tá tudo bem. Derruba a pessoa da motocicleta, rouba o celular, sabe lá. Quantos outros assaltos ele não fez praticando nesse mesmo estilo? A pessoa vai passando na moto, ele vai lá e tasca ali a mão no celular e já troca ali por um determinado dinheiro e já troca o dinheiro por droga e por cachaça e assim vai levando a vida até ser preso. Aí agora vem dizer que é Santinho. Coloca aí na tela. Me abordaram por eu ter feito um assalto. Uma moça que ia passando uma moto e com a ajuda de um outro colega meu, ele fez o assalto e se invadiu e eu peguei a culpa. Safado. 11 horas e 56 minutos é destaque de polícia que vem de Parintins. Coloca imagens do diretor Eduardo Asper aí. Coloca imagens do Asper. Muito bem. É o senhor diretor que está mandando soltar esses efeitos. Eu sabia. Eu já sabia. 11 horas e 56 minutos. Obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Ligue, participe, denuncie. Os telefones estão aqui na tela. Coloca na tela aí. 3307-3951, 3307-3952. Ainda tem o WhatsApp 8177-296. Enquanto você liga e participa, Marcela Asmar vem aí. Marcinha, é contigo. Mara Augusto, olha só. Tem uma coisa muito legal para contar para você que está em casa. Amanhã, a nossa unidade móvel de jornalismo vai estar recebendo as denúncias da comunidade lá da Glória. E a nossa repórter Tatiana Sobreira vai estar lá amanhã e vai dizer para a gente onde é que ela vai estar. Tatiana, onde é que você vai estar amanhã? Marcinha, estamos aqui na Zona Oeste de Manaus, no bairro da Glória. E amanhã estaremos ao vivo juntamente com toda a população. Queremos convidá-los para que estejam conosco a partir de 11h30, diretamente daqui do bairro da Glória, para falar sobre o dia a dia de quem vive à margem de todo esse lixo. Viu aí o recadinho da Tatiana Sobreira, né? A nossa UMJ vai estar lá na rua São José a partir das 11h. 11h30 o programa entra no ar, a gente vai estar ao vivo junto com você aí da Glória. Vamos lá? O sorteio do Amazonas da Sorte do domingo, dia 20 de abril, levou muita alegria aos bairros Grande Vitória, Santa Etevina, Jorge Teixeira, Centro e Bairro da Paz. O primeiro prêmio, R$ 8.300, saiu para Luciane Versosa do Bairro da Paz. O segundo prêmio foi dividido, viu? Para Wanderleia Queiroz Ramos, do Grande Vitória, e para Luiz Alberto Filho, do Centro. No terceiro prêmio, quem levou para casa R$ 8.300, foi o José Reis Printes, do Santos, do Santa Etevina. Já o quarto prêmio, uma L200 Triton, mais R$ 20.000, prêmio no valor líquido, total de R$ 100.000, saiu para José Mariano Carvalho, do Jorge Teixeira. Parabéns aos ganhadores! É muito importante que você, cliente do Amazonas da Sorte, sempre preencha corretamente o cupom do título. Coloque sempre seu nome completo, número de telefone e endereço. Além de facilitar a localização do ganhador, o preenchimento correto garante a propriedade do prêmio. O próximo sorteio tem a grana para as suas esperanças renovadas em uma vida melhor. Muito dinheiro só no quarto prêmio. Pegue e sela porque tem R$ 100.000. R$ 100.000 só no quarto prêmio. Realize seus sonhos com o Amazonas da Sorte. Além disso, você pode ganhar R$ 8.300, do primeiro ao terceiro prêmio. Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui, Amaral. Um minuto para o meio-dia. Já, já depois do intervalo, tem destaque de polícia e nós vamos trazer informações sobre um triplo homicídio. O nome da rua é Laços de Amor, mas essa rua viveu momentos de profundo terror, como vai contar, já, já depois do intervalo, a nossa equipe. 11h59, a gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho